Um, dois, três e... Um, dois, três e... Eu sou o marmelo, sem sapato e sem chinelo Só serei diretão porque não quero ser ladrão Eu sou o marmelo, um grande terceirão Farei papel de pirão, mas prefiro de leão Eu sou o faminto, o que é que eu vou fazer? Se for o luar, farei sem reclamar Eu sou o marmelo de um ator Antes de tomar o mar, que eu tô cheio de calor Só quis chegar mais perto, pois sou um pouco quieto Meu nome é Pino e sou um marceneiro Agora sou o papel que me tenta me agradar Será que eu poderia mudar? Eu sou o meu irmão, um grande terceiro Eu sou o meu irmão, um grande terceiro Sou o meu irmão, um grande terceiro Sou muito preguiçoso e tão muito intenso Eu sou o meu irmão, um grande terceiro Obrigado.